Nesta quarta-feira, dia 1º de março, a cidade de Lagoa Formosa completando 60 anos de emancipação político-administrativa. Uma grande festa está sendo preparada para essa data tão importante. Estamos com o coordenador de cultura da Prefeitura Municipal que vai falar sobre essa data, 60 anos, a cidade de Lagoa Formosa. E uma festa muito bonita sendo preparada, bolo, missa e muito mais, né Lânio? Sim, olá a todos que me assistem, Vanderlei, mais uma vez, que honra poder estar falando com você através do Pato Zoom. E trazemos ótimas notícias, né? Celebrar a vida, eu creio que deve ser um dos momentos mais especiais em quaisquer que sejam os departamentos, quaisquer que sejam os lugares em que estivermos. A vida, ela explode geniosa. E com 60 anos, é maravilhoso, né? Se saber que nós estamos chegando a uma idade alta e que tantas pessoas estão conosco nessa caminhada. Alguns que já se foram, alguns que ainda estão, alguns que estão chegando. E nós podemos olhar em todas as direções e nos abraçarmos mutualmente e celebrarmos o aniversário da nossa querida Lagoa Formosa. E nós estamos aqui em um dos principais cartões postais, né? Talvez o principal cartão postal da cidade de Lagoa Formosa. Ali ao fundo, a gente está vendo ali a Igreja Matriz. E nós estamos bem aqui no palco, aqui da praça, onde estará acontecendo o corte do bolo, estará acontecendo outras atividades, inclusive a sessão cívica. Sim, pois é. Esse espaço aqui, ele é um tanto quanto significativo para nós, especialmente para nós do Departamento de Cultura aqui de Lagoa Formosa, do patrimônio histórico. O espaço cultural e o conjunto da Praça da Matriz, ele é registrado pelo patrimônio histórico, inventariado, né? Então, todas as ações que acontecem aqui, elas acabam que têm um significado ainda maior por fazer parte desse contexto. E nesse dia 1º de março, nós estamos preparando muita coisa boa para o pessoal de Lagoa Formosa, para as comunidades vizinhas, aqueles que vêm nos visitar. A programação, ela consta de uma missa em ação de graças às 7 horas da manhã na Igreja Matriz. Uma missa muito especial, uma missa muito simbólica. Nós contaremos com a presença dos conselhos comunitários rurais, que farão suas apresentações. Nós teremos homenagens à família, homenagens às pessoas que trabalharam durante a pandemia na linha de frente, às pessoas que trabalham na campanha de vacina. E se falando de vida, né, Vanderlei? Nada melhor do que homenagear aqueles que zelaram pela nossa vida. Nós vamos homenagear também um casal aqui de Lagoa Formosa, que coincidentemente nasceu no mesmo dia de Lagoa Formosa, que está completando 60 anos de idade. Nós representarão toda a população, né, todo o conjunto festivo que nós estamos celebrando. Nesse dia também nós teremos a apresentação da Fanfarra, que depois de algum tempo estava de férias, ela voltará, né, mostrando todo o seu trabalho. Nós teremos a apresentação da Ana Clara, que vai cantar o hino de Lagoa Formosa para nós, com uma convidada de Patos de Minas, uma amiga sua que participa do conservatório. E diante das festividades, nós entregaremos também à administração municipal mais de 200 escrituras do projeto Reurbi, que é a escritura na mão do povo. O prefeito Didi, né, esperou muito por esse momento para prestigiar as famílias que estão documentando seus imóveis, né, e participando desse projeto. E depois nós teremos o corte do bolo, 60 metros de bolo, né, o bolo está sendo preparado com muito carinho, com a participação de todas as secretarias de Lagoa Formosa, as escolas, muita gente colocando literalmente a mão na massa, né, para a gente oferecer esse presente para o povo de Lagoa Formosa, que tanto colabora com a nossa cultura e com a nossa história. E para fechar, com chave de ouro, meio-dia, lá na Lagoa d'Água, um super festival de pesca com troféus e também uma premiação surpresa. Então é com muito carinho que eu convido você que está nos assistindo, você das cidades vizinhas, você lagoense que talvez nem more aqui em Lagoa Formosa, você da zona rural, vem para cá, vem participar conosco dessa festividade maravilhosa. 60 anos de aniversário da cidade de Lagoa Formosa e nós somos a Lagoa Formosa. Portanto, você lagoense, você visitante, dia 1º de março, Lagoa Formosa completando 60 anos de emancipação político-administrativa e essa festa toda sendo preparada para você. Vamos mostrar aqui um pouquinho, Lani, olha, o palco, nós estamos aqui bem no palco aqui da Praça Nossa Senhora da Piedade e o que eu quero mostrar é que o pavilhão que foi usado para o Carnaval 2023, para o Carnaval Lagoa, ele continua aqui, já foi pensado para isso mesmo, para poder, as pessoas, chuva provavelmente não terá, mas como o sol está muito, está um calor, o sol muito quente, para as pessoas ficarem na sombra, o bolo vai ser cortado ali, vai ser entregue ali, né? Pois é, nós contamos com essa estrutura, o prefeito Didi, ele teve essa grande preocupação em oferecer conforto ao povo que vier participar conosco desse momento. Então as tendas, elas continuam aqui, né? E nós vamos também colocar cadeiras para as pessoas se sentarem, vamos colocar mesas para as pessoas se servirem, né? Então será um ambiente muito agradável, muito festivo e, como eu sempre falo nas minhas reportagens, o momento da gente ser feliz. Enfim, uma grande festa para homenagear essa querida e maravilhosa cidade aqui do Alto Paranaíba, Lagoa Formosa. Falamos com o Lânio Braga, coordenador de cultura da Prefeitura Municipal, sobre essa festa para o aniversário de Lagoa Formosa no dia 1º de março, na próxima quarta-feira. Lânio, muito obrigado. Muito obrigado a você, Maneli.